Meu nome é Marcelo Remor, sou de São Ludgero, trabalho como pintor. Eu queria, através desse vídeo, dizer que o tratamento que eu recebi com orientação do Thiago Rocha me fez muito bem, me ajudou muito e eu usei um tratamento bem simples que foi o uso da água, a laranja, a lima e o chá de cavalinho e quebra-pedra para um problema de próstata que eu tinha muito sério. Eu fiz 120 dias de antibiótico e não tinha resolvido. O médico me passou, o urologista, e não curava e não curava a infecção de jeito nenhum. Então eu quero dizer que, para qualquer pessoa que ouviu esse vídeo, que possa ter certeza de uma coisa, que, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito, mas que através da natureza, através dos tratamentos naturais, eu pude alcançar essa graça de conseguir vencer essa infecção que eu estava no meu organismo, que o remédio químico, que o remédio enviado pelos médicos, para mim, não resolveram. Então eu deixo aqui o meu agradecimento, agradeço de todo o coração a Deus e a orientação ao Tiago.